A divulgação de vídeos das câmeras nas fardas dos policiais que atenderam a ocorrência no dia 5 de fevereiro, revela frieza e descaso de como americana de 60 anos, Lisa Edwards foi tratada na porta de um hospital no Tennessee. No vídeo, é possível ouvir o diálogo entre a paciente e os policiais. Você vai ter que encontrar uma maneira de sair daqui, ok? Eu não quero que isso tenha sido uma situação em que você tem que ir para jair. Eu estou me enganando, mas eu tenho que ir para jair. Bom, se a médica profissional tem que ver você e descharar você, eu não tenho nada a ver com isso, mas você tem que ir para jair. Eu não tenho que ir para jair. Então você está dizendo que você vai para jair. O que vai acontecer é que você vai ter que ir para jair de fora. É o hospital, você vai ter que ir para jair de fora. Eu não tenho que ir para jair de fora. Eu não tenho que ir para jair de fora. Você vai para jair de fora. Eu estou me enganando, bravo. Vem para o ônibus e vejo a minha rua. Jair. Tudo bem, senhora. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu preciso de você. Eu não acredito. Você tem que. Lisa seguiu clamando por ajuda na porta do hospital, até que a polícia foi acionada para retirá-la do local. Você vai ter que ir para jair, porque nós vamos ter que você fisicamente colocar lá, se não. Oh, meu Deus. Eu não acredito. A viatura seguiria para sua detenção, até que Lisa parou de reagir. Os policiais a levam de volta ao hospital, mas Lisa não resistiu e morreu. Lisa havia procurado ajuda médica após sofrer um derrame e quebrar o tornozelo. Como ela não tinha plano de saúde, o hospital se recusou a atendê-la. A morte de Lisa e o descaso de quem deveria zelar por sua saúde chocou a todos. Se inscreva, ative as notificações e fique muito bem informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo.